Olá, nesse vídeo a gente vai falar rapidinho sobre mecânica respiratória, um dos temas mais importantes dentro da fisiologia respiratória. Bom, esse é o primeiro vídeo da parte de mecânica respiratória e nesse primeiro vídeo a gente vai falar basicamente sobre três tópicos. A gente vai abordar sucintamente os músculos da respiração, quais são responsáveis pela inspiração e quais são responsáveis pela expiração. A gente vai revisar algumas propriedades elásticas do pulmão e vai falar sobre algumas propriedades elásticas da parede torácica. Nessa parte a gente precisa estar atento para algumas coisas. Primeiro, o principal músculo da inspiração e que é o que a gente costuma usar numa situação normal é o diafragma. Diafragma é um músculo em forma de cúpula, ele está mais ou menos nesse formato aqui e que quando ele contrai, ele se retifica, ele fica mais ou menos reto, permitindo com que o pulmão se expanda, ele puxa o pulmão a partir da diminuição da pressão dentro da caixa torácica. Vamos tentar ilustrar aqui como que o movimento do diafragma durante a inspiração aumenta o volume dos pulmões. Ele vai aumentar o volume dos pulmões por dois principais mecanismos. Primeiro, quando o diafragma se retifica, ou seja, quando ele se contrai, ele vai puxar o pulmão para baixo, ou seja, ele vai esticar o pulmão verticalmente. Com isso, ele vai acabar aumentando a altura desse volume aí. Aumentando a altura, ele vai aumentar o volume pulmonar. Esse é o primeiro mecanismo. O segundo mecanismo é que quando o diafragma se retifica, ou seja, quando ele puxa o pulmão para baixo, ele acaba aumentando a área da base do pulmão. Ou seja, ela acaba ficando maior assim, aumentando a área da base e, consequentemente, você vai aumentar o volume. Esse é o segundo mecanismo. Outro músculo também importante no movimento inspiratório são os músculos intercostais externos. O movimento dos músculos intercostais externos é chamado de movimento em alça de balde. E ele ocorre da seguinte forma. Imagina a alça do baldezinho aqui. Imagina quando você horizontaliza ela. Ela vai ficar mais ou menos assim. Você está elevando ela aqui. Ele faz esse movimento aí para frente e para cima. Com isso, ele acaba aumentando o diâmetro ântero posterior do pulmão, aumentando o volume. Outros músculos, chamados músculos acessórios, como por exemplo, esternocleidomastóide e os músculos escalenos, são usados em situações mais graves, em situações de insuficiência respiratória, que você precisa aumentar o trabalho de inspiração para conseguir ventilar de uma forma mais eficiente. Já sobre a expiração, o que a gente precisa saber sobre a expiração? A gente precisa basicamente lembrar de uma coisa. A gente precisa lembrar que numa situação normal, a expiração é feita por um movimento passivo. Ou seja, você não tem ação de nenhuma musculatura aí. Mas, numa situação de dificuldade respiratória, você pode usar a musculatura expiratória acessória. Você não estaria usando uma situação normal. Quem são eles? São os músculos abdominais, principalmente o músculo reto abdominal, podendo envolver também os oblíquos e a musculatura reta transversa e também o músculo intercostal interno, que vai fazer o movimento praticamente contrário à musculatura intercostal externa. Aqui a gente tem que lembrar que o músculo intercostal externo é responsável pela inspiração, enquanto na expiração vai ser o intercostal interno. É o contrário. Agora que a gente já tem noção da musculatura que atua na mecânica respiratória, vamos falar um pouquinho sobre algumas propriedades elásticas do pulmão. Sempre que a gente fala de propriedades elásticas do pulmão, a gente imediatamente tem que associar com complacência pulmonar. A gente tem que vir imediatamente na nossa cabeça. E o que é a complacência? De uma forma simplificada, complacência corresponde à distensibilidade pulmonar, quando a gente está se referindo à complacência pulmonar, é claro. E a complacência é calculada como sendo a variação de volume pela variação de pressão. Sobre a complacência pulmonar, a gente precisa saber algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre a complacência pulmonar é que ela não é constante. Ou seja, se você colocar um gráfico volume em função da pressão, você não vai obter uma reta, você vai obter uma curva. Por quê? Porque a complacência é variável conforme o momento do ciclo respiratório. Como que a gente observa isso? A complacência seria a inclinação da curva volume e pressão. O que a gente precisa reparar aqui? A gente precisa reparar que a complacência vai ser menor, ou seja, o pulmão vai ser mais duro em volumes extremos da curva do ciclo respiratório, ou seja, lá no finzinho da expiração e no finzinho da inspiração vai ser mais difícil modificar o volume pulmonar. Já em valores de volume próximo da normalidade, você vai ter uma complacência maior, ou seja, vai ser mais fácil modificar o volume desse pulmão. A segunda coisa que a gente precisa saber a respeito da complacência pulmonar é que ela é diferente na inspiração da expiração. E como que se chama isso? A gente tem um nome para esse fenômeno, chama-se esterese, como vocês podem observar na curva. Observe aqui que na inspiração você tem uma curva totalmente diferente da expiração. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque na inspiração você tem que romper, você tem que superar, algumas forças de tensão superficial do líquido que reveste o pulmão. Já quando você está na expiração, essas forças já estão rompidas. Então fica mais fácil você expirar, ou seja, a complacência na expiração é maior do que na inspiração. A terceira e última coisa que a gente precisa lembrar sobre a complacência pulmonar é a respeito do surfactante. O que é essa substância surfactante? O surfactante é um fosfolipídio chamado dipamiltoil, fosfatidilcolina. Já foi mencionado lá no vídeo de estrutura e função respiratória. O surfactante, como já falado no outro vídeo, ele diminui a tensão superficial presente nos alvéolos. Dessa forma, ele vai facilitar a distensibilidade pulmonar, ou seja, ele vai contribuir com um aumento na complacência pulmonar. Além disso, o surfactante contribui com duas outras coisas. Ele diminui o trabalho respiratório durante a expansão pulmonar e ele também, ele meio que isola a parede do alvéolo, impedindo com que, numa situação normal, extravase líquido do capilar para o alvéolo. A gente já falou sobre a musculatura responsável pelo ciclo respiratório. Falamos sobre as propriedades elásticas do pulmão. Agora, falta falar das propriedades elásticas da parede torácica. Aqui na parede torácica, é um pouco mais simples agora que a gente já entendeu o conceito de complacência e das propriedades do pulmão. A parede torácica possui uma complacência semelhante ao do pulmão. Só que, quando a gente analisa o sistema parede torácica mais pulmão, a gente observa que o sistema tem uma complacência menor do que tem cada um desses componentes isoladamente. Por que isso acontece? Imagina uma bexiga aqui, isolada, uma bexiga sozinha. Você tem uma determinada complacência C aqui. Mas imagina que você coloca uma outra bexiga dentro dessa bexiga, de forma que a parede aumente de espessura. É a mesma coisa que acontece aqui no sistema. Vai ficar mais difícil de encher essa bexiga. Por quê? Porque a parede está mais grossa. Ou seja, você está reduzindo a complacência desse sistema no final das contas. É o mesmo raciocínio no caso da associação parede torácica mais pulmão. Agora que a gente já sabe algumas propriedades elásticas do pulmão e da parede torácica, vamos ver como elas tendem a atuar quando em associação no ciclo respiratório. Nessa parte aqui, a gente vai precisar relembrar alguns conceitos do vídeo de volumes e capacidades pulmonares. Aqui eu coloquei três figurinhas representando momentos diferentes do ciclo respiratório para a gente entender como que está ocorrendo as forças de atuação elásticas do sistema parede torácica mais pulmão. A situação número um é na situação de equilíbrio. É a situação em que tanto a força de retração do pulmão se equivale à força de expansão da parede torácica. E aqui a gente tira duas coisas importantes a partir disso. A primeira coisa a se ter em mente é que o pulmão vai ter tendência a se retrair independente do volume em que o sistema se encontrar. A segunda coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que a parede torácica é diferente do pulmão. Ela pode querer se expandir ou se retrair dependendo do momento em que a gente está no ciclo respiratório. Por isso que a gente tem essas três figurinhas para comparar a tendência da parede torácica. Nessa situação de equilíbrio em que a força de retração do pulmão é igual à força de expansão da parede torácica, a gente tem um volume igual à capacidade residual funcional, que a gente viu lá em capacidades pulmonares. É o volume de equilíbrio, é o volume numa situação basal nossa. Agora vamos aqui para a segunda situação. Imagina que você foi lá e expirou, soltou um pouco de ar. Agora o seu volume pulmonar vai estar menor do que a capacidade residual funcional. Ou capacidade funcional residual. O que eu falei que precisava ter em mente quanto à propriedade elástica do pulmão é que ele sempre tem tendência a se retrair independente do volume pulmonar. Mesmo se você estiver no volume mínimo possível para o pulmão, ele vai querer ainda se retrair. Só que nesse caso a parede torácica tem uma força muito maior de expansão. Resumindo qual que é o resultado do somatório dessas forças, é que o sistema está querendo se expandir. Agora vamos para a terceira e última situação. Você foi além da capacidade residual funcional. Você foi lá e deu uma inspirada bem profunda. Você na verdade foi para um volume além de 75% da capacidade vital. Como que vão estar as forças aqui do sistema nesse caso? O pulmão, como já falado, sempre quer se retrair. Então ele está com uma força grande de retração aqui. Só que como eu falei, dependendo do volume, a parede torácica pode apresentar uma tendência a se retrair. E esse volume é justamente volumes maiores do que 75% da capacidade vital. Então nesse caso aqui, todo o sistema quer se retrair. E o resultado final é uma tendência a retração do sistema. Agora que a gente já sabe todo esse conhecimento a respeito da complacência dos sistemas, a gente já consegue aplicar todo esse conhecimento em situações práticas. A gente vai exemplificar com duas patologias. A primeira patologia é o enfisema pulmonar. No enfisema pulmonar, você vai ter uma redução das fibras elásticas do pulmão. Consequentemente, você vai ter um aumento da complacência. Porque lembra, as fibras elásticas é que dão essa rigidez ao pulmão. Se você diminuir a quantidade de fibra elástica, o pulmão vai ficar mais distensível. Só que como isso reflete na mecânica respiratória aqui? Como o pulmão aumentou de complacência, ou seja, ele ficou mais mole, digamos assim, ele perde essa força de retração que ele teria normalmente. Ou seja, a força de retração fica diminuída numa situação normal. Se na capacidade residual funcional a força de retração era essa seta amarelinha, com o enfisema pulmonar, a força de retração na capacidade residual funcional vai ser bem menorzinha que essa força correspondente aqui à seta roxa. Só que o que aconteceu com o sistema agora? Percebam que a força de expansão da parede torácica agora está vencendo a força de retração do pulmão. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o pulmão vai ter que atingir um volume maior para conseguir se igualar a essa força de expansão da parede torácica. Ou seja, ele só vai atingir um equilíbrio numa situação em que está com o volume aumentado. Só assim vai haver o equilíbrio entre as forças. Isso vai se resultar clinicamente com o tórax aumentado, famoso tórax em barril. Agora vamos ver aqui uma situação contrária a essa que a gente viu. Imagina uma doença como, por exemplo, a fibrose pulmonar. Na fibrose pulmonar você vai ter a formação de cicatrizes no pulmão, ou seja, vai ter a formação de um tecido fibrótico, que é um tecido muito rígido. Então no final das contas você vai ter uma redução da complacência pulmonar. O pulmão vai ficar rígido, vai ficar duro. O que isso vai se modificar aqui na mecânica? O que acontece é que a tendência do pulmão se retrair na CRF vai ser muito maior do que seria numa situação normal. Ou seja, a força de retração do pulmão vai estar vencendo a força de expansão da parede torácica. Consequentemente, para atingir o volume de equilíbrio, o sistema vai atingir um volume de equilíbrio em um volume menor do que o da CRF, para que as forças consigam ser equivalentes. O resultado disso é que o volume pulmonar numa situação normal vai estar diminuído. Isso pode ser observado com a realização de um exame chamado pletismografia, que vai verificar que a capacidade pulmonar total vai estar reduzida, o que vai definir esse padrão restritivo de doença pulmonar. E é isso aí galera, obrigado por ter assistido. Espero que tenham gostado dessa primeira parte de mecânica respiratória. vai ter um segundo vídeo mais voltado para a parte de fluxo ventilatório, resistência e tudo mais. Se você gostou do vídeo, pode contribuir dando o seu like. Pode nos enviar dúvidas, sugestões e críticas também aí para o nosso e-mail. Valeu, falou, tchau. Tchau.